Bom, saiu o trailer do Sons of the Force. Esse trailer ele abre a porta do game definitivamente porque tudo que a gente vem jogando agora era só do Early Access, agora é um game finalizado, pelo menos a primeira versão do game finalizado. Então vamos dar uma olhada, ver se a gente consegue explotar algumas mudanças algumas coisas novas, eu espero que sim e espero que o game agora consiga atingir as nossas expectativas. Mas, antes de seguir pro vídeo quero pedir pra que você se inscreva no canal, drope o like comente alguma coisa se você curtiu ou não curtiu o trailer do Sons of the Force trailer oficial do game não esquece de ativar o sininho e também considere se tornar membro do canal, membro os ajudando demais na continuidade do conteúdo que é produzido por esse criador de conteúdo que vos fala e também considere apoiar de todas as formas. Beleza? Bora lá pro vídeo. Eu espero que ele tenha atingido minimamente no final de tudo espero que ele tenha atingido minimamente as expectativas. Já no começo coisas diferentes os raccoons os rocks raccoons que o Gavan falou são os guaxinã que no primeiro game eram usados pra principalmente pra fazer armadura de frio armadura de frio que nesse game no Sons of the Force ainda não tinha especificamente pra frio, né? você crafta uma da forma que você fazia no The Force talvez agora tenha quem sabe cavernas como sempre creepy things espalhadas pra todo lado e isso aqui é só uma adição na verdade você vai ter agora um fingers dentro daquele daquele bunker que tem o cineminha tem o cineminha tem várias coisas aqui a gente consegue encontrar itens que são específicos desse lugar dessa região então nada diferente rolando na tela só os mutantes que estão aqui agora que não estavam antes Sugrimos aqui, ó é ele, hein? será que é o menino Jimmy? será que o menino Jimmy agora tá com a gente? menino Jimmy aparentemente enfrentando um bebezinho ou será que o menino Jimmy ao invés de ele estar conosco ele vai aparecer só enfrentando os bichos de vez em quando só pra forçar um pouco mais a imersão da presença do time na história inclusive no final do ano passado eles disseram a Indy Night Games eles Indy Night Games disseram que eles tinham contratado um ator específico pra poder interpretar o time que talvez essa interação dele fosse ainda mais presente no game talvez sim vai ser legal vai dar mais profundidade da história que era o que tava faltando Solo Fight a picarota mais uma vez tá no mesmo lugar não mudou nada eu queria muito ter visto a adição do Esquerinho Bic hein não vi ainda não vi ainda será que tem assistir um filme assim deve ser muito foda deve ser brabo ser atacado por um mutante imagina vai assistir o filminho atacado por um mutante foi basicamente aconteceu na verdade bem aqui embaixo parece ser aquela caverna onde a gente encontra a nave espacial agora tinha uma nave espacial aqui embaixo só que a interação com ela era nula não tinha nada talvez agora a gente consiga ativá-la de alguma forma várias pessoas ali em cima outra interação que ainda não não existia tem esse caba caído no meio do campo de golf chamando um helicóptero talvez seja uma interação tipo as do time que ele só aparece pra sei lá cavar alguma coisa mas não faz tanta diferença pro game espero que faça mas vamos ver ele parece que tá com uma roupa diferente aqui não parece? olha o bracinho dele talvez seja uma roupa de frio mesmo eu não lembro dele tá usando uma roupa assim a iluminação é boa a iluminação do game é muito boa os dias são muito lindos as noites são muito lindas o escuro é muito escuro é legal o campo de golf é maravilhoso aquele mutante maravilhosamente feio que adicionaram não sei o que ele faz não sei o que ele é parece tipo sei lá uma verdinha de ponta cabeça que bicho estranho cara que bicho estranho olha isso cara na moral isso ficou estranho mas é sons of the force né cheio das pernas te dá uma surra de virilha é essa é a premissa e agora sim eles obviamente a gente sabia que o game precisava dar um boost nos meios de transporte na ilha a ilha é grande a ambientação do game é muito boa mas a ilha é muito grande e a gente não tinha meios de locomoção muito funcionais as a delta era mas elas ficavam em locais muito longínquos estranhos tinha que fazer uma torre muito grande de torre pra torre se você quisesse ter um pouco mais de usabilidade pra essas as a deltas só que agora eles vão usar os trampolins eu não lembro se dava pra fazer os trampolins eu acho que já dava eu não lembro de ter feito você eu não sei se é dessa forma parece ser aquele trampolim de tartaruga tinha sim eu tinha visto uma outra forma de fazer com a lona mas ele não pulava tanto é o trampolim de tartaruga aquela trap a armadilha o cara vem correndo e pula sai voando isso é legal isso aqui é muito legal de novo eles vão focar muito no trailer nas asa deltas no meio transporte o que deixa o jogo muito mais dinâmico aliás trapzinha pra todo lado não tem nada novo nessa cena pelo menos eu não consigo identificar nada novo tirando essa bola vermelha aqui atrás eu realmente não sei o que é aquela bola vermelha lá atrás vocês tem ideia do que pode ser aquilo? cadê? tem ideia do que pode ser essa bola vermelha aqui atrás? não sei o que é isso não nada diferente das construções aliás os mutantes que foram adicionados recentemente eu não lembro o nome desse mas ele joga lança na gente carrinho mais uma vez mutantes batendo construção nada novo e outro mutante novo cara agora sim coisa nova mutante novo mais uma vez e lá atrás parece que tá aquela bola vermelha não parece? eu também achei que fosse fumaça sinalizadora mas não é né mano não parece ser não deixa eu botar no velocidade normal mas parece ser só uma bola vermelha e aqui o mutante como eu tava dizendo mutante que lembra muito o Kalman mas não é o Kalman ele é um pouco mais disforme duas perninhas e uma massa gigantesca de mutante não tem braço deve ser daqueles tanques que derrubam tudo ele também parece estar de ponta cabeça né ou tem três pernas sei lá eu acho que ele foi pra árvore olha ele aqui ó derrubando a base aparentemente sendo bem efetivo parece ser fumaça mas eu acho que não é não o jogador olha isso o cara tirando um rasante flash explosiva a melhor coisa que adicionaram no game olha lá os picos de fumaça aqui ó os pontos de fumaça na verdade né aqui atrás tem mais uma bem aqui atrás não haviam esses pontos de fumaça são fumaça mesmo não sei se eles tem relação com sinalizadores que nem aquele que o cara tava usando pra ser resgatado talvez mas tá aqui e não é só aqui um pouco mais pra frente no treino dá pra ver em outro lugar também pra ver aqui esse é o a balsazinha não é balsa é o bote onde a gente consegue encontrar o pistolinho né pistolinha e agora o cara tá de armadura todo cavaleiro do zodíaco bonitão bonitão ah eu não reparei se a gente consegue pegar esse negócio aqui tá parecendo um mini domo parece um mini domo mesmo aqui é a caverna e já mostra uma interação diferente com o time pelo menos porque a gente só encontrava ele em alguns momentos específicos mas nunca interagindo com ele tão de perto assim agora o que vai ter dessa relação não sei cara é ele entrando naquele inferno entre aspas né naquele submundo pra poder ir até o final do game eu não sei se isso aqui é uma área nova não sei se esses formatos são só problemas de renderização mas parece diferente aqui tinha alguma coisa ó tinha alguma coisa aqui atrás ah é só a lava caindo os demons como a gente já tinha e o time correndo aqui atrás o time tá correndo aqui atrás mudou um pouco agora mudou um pouco essa essa fight scene aqui acontecia no finalzinho é uma pré boss em que o time lutava com o demon boss o grandão perdia né aí a gente olha o time passando aqui atrás eu acho que é ele e a gente tinha que enfrentar o cara mudou o ambiente mudou um pouco olha só como é escuro do mesmo jeito que lá em cima é claro bonito aqui é escuro escuro inclusive essas mudanças de ambiente pesam muito no jogo pesam muito pra PCs principalmente intermediários e mais fracos quando muda o ambiente lá fora pra chuva e neve nossa fica trabalhoso não sei se agora eles melhoraram isso tomara que sim a otimização esperada e aqui está uma coisa interessante eu fiquei pensando esses helicópteros não parecem com os helicópteros da Puff Corps que são os helicópteros que trazem a gente pra cá isso aqui pra quem não viu olha lá os pontos de fumaça pra quem não viu lembra muito a cena final do game quando a gente enfrenta aquele chefe grandão lá e não sobra nada dele e você é resgatado mas acho que tem uma adição agora que não é só aquilo ou eles devem ter mudado e agora tem aquelas luzes emanando da montanha lá em cima e esses helicópteros brancos que não parecem da Puff Corps eu chuto que esses helicópteros sejam da sarrada therapeutics não são da Puff sejam da empresa rival da Puff Corps que é a do primeiro game a do The Forest acho acho mesmo e aqui já tem mais coisa os caras estão tentando derrubar o helicóptero tal talvez até consigo olha lá consegue mesmo que o helicóptero caiu e um caindo muito bom antes de vir para esse pedaço final ficou muito interessante não tem nada diferente aqui não consigo ver nada diferente só os carrinhos o cara caindo no helicóptero e esses raios que estão vindo de um lugar daqui esse é o artefato desse game no The Forest tem um artefato esse game tem um artefato esse artefato talvez ele tenha um outro tipo de poder talvez ele destrua os mutantes no The Forest o artefato final ele ajuda a controlar os mutantes e os canibais mas aqui acho que ele é mais poderoso eu acho para quem não lembra também no final do Early Access do Sons of The Forest a gente foi juntando coisas juntando itens juntando partes de um artefato e a gente parou quando ia juntar para poder fazer o trem só que acabou o game antes acabou o Early Access antes agora talvez venha na versão final talvez não tem que vir talvez seja isso aqui mas não dá para saber o que esse treco faz além de derrubar os caras aqui atrás e é isso Sons of The Forest versão 1.0 lança agora dia 22 de fevereiro 22 está aí já me diz aí você curtiu o trailer? o que você está esperando do game? esperava mais? esperava menos? não esquece se inscreve no canal dropa comentários ativa o sininho e considere ser membro tomara que o jogo venha bom hein tomara que a história melhore fui Tchau 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 Tchau